Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Pela musiquinha, vocês já sabem, estamos aqui com 60 seconds O pessoal reclamou do barulho do jogo, abaixei bastante o barulho do jogo agora 60 seconds, mal do gordão, iniciar a aventura Vambora ver o que acontece, li as dicas de vocês, li os comentários E é o seguinte, eu não vou entrar no jogo com uma estratégia não Quando tiver entrar, vai dar uma olhada pela casa Vai ver o que a gente consegue garantir Beleza, água, ali tem baralho, aqui tem máscara de gás Aqui tem o livro de sobrevivência Eu vou ficar até perto aqui, porque aqui tem muita coisa útil, mano Vamos, opa, beleza, aí foi você, eu quero você, quero você, quero você Vambora dar mais aqui, cadeado, beleza Caraca, eu peguei uma lista de itens absurda, velho Achei espingarda, machado, vamos ver, espingarda Eu preciso da lanterna, velho, eu preciso da lanterna, mano Água, ai meu Deus, ai meu Deus Calma, 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 calma Não, eu vim do lado errado Tá, o medkit tá ali, vambora, com calma Dá pra pegar ainda, eu não peguei água, não peguei comida, velho Eu tenho que focar em água e comida Spray, medkit, duas sopas Ah, tá cheio, meu Deus Tá, machado, comida, beleza Eu acho que essa é a jornada, como eu peguei o ca... Ah, lanterna, 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 lanterna É você, é você, é você que eu preciso, vai, 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 água aqui Calma, ai, deu ruim, mano Não Criança, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso do Jimmy Calma, não dá pra pegar mais nada, né Não Ai, meu Deus Deu muito ruim Eu não peguei comida e não peguei água Eu peguei uma porrada de item bom Não peguei comida e não peguei água Mas beleza, manos Com as dicas de vocês, eu acho que vai dar Caiu a bomba nuclear Perdemos a esposa, perdemos a filha Sobrevivência dos homens na casa Eu vi algumas dicas que essa é uma maneira bem bacana de conseguir vencer esse jogo Muito obrigado, aliás, pela dica de vocês com relação à comida e à água Porque vai ser muito útil agora O cadeado também é muito importante Então vamos lá, vamos começar, né O time está seguro, isso é o que importa Mal conseguimos chegar a tempo Não sabemos que enfim levaram Mary Jane e Dolores Talvez elas estejam bem Ou talvez tenha caído uma bomba nuclear na cabeça delas, né Quando abrimos a porta do abrigo Notamos que já havia alguns mantimentos nas prateleiras Nós lembramos de trazer esses mantimentos pra cá Mas vocês vão fazer bom uso deles Beleza, aqui vocês já sabem o que acontece Não temos muita comida Não vamos alimentar e nem dar água pra nenhum dos dois É o seguinte Eu vi que eu posso ficar 5 dias sem alimentar e sem dar água pra eles, certo Aparentemente da primeira sequência Comida e água eu posso segurar 9 dias É isso que a gente vai tentar fazer, né Puta, eu não peguei o rádio, mano Ai meu Deus Então não vamos dar raci... Tá, beleza Os dois vão sair pra excursão Então a gente vai uma expedição Então vamos mandar Tá Estamos tendo a sensação de sermos observados Nossa briga em minúsculo Mas continuamos a achar que não estamos sozinhos Programa em seus armários e não encontramos ninguém Será que tem alguma criatura aqui além de nós? Um roedor, talvez? Se for o caso Vamos ter que mostrar qual é a espécie dominante Então pegamos a espingarda E provavelmente vamos matar Esse rato que está em cima da gente Que pode trazer problemas Comendo nossa comida ou coisas do tipo Vamos ver o resultado que te trará Está morto agora Talvez jamais dele Não, um pouco de água pro time seria bom O Ted quer água Vamos segurar Então quem vai sair vai ser o Jimmy E eu fiquei sabendo também Que ele pode levar a lanterna, jovens Sim, me disseram isso Foi um comentário de algum inscrito Eu não lembro o nome Desculpa você que mandou Falou Manda o time com a lanterna Que bagulho luto Beleza Então o time saiu A gente mandou ele embora Ok O Ted parece estar com o pé na cova Eu sei que eu não preciso dar água pra ele até o quinto dia E eu vou evitar dar água Porque eu preciso Do meu Desse controle Na verdade eu poderia evitar até o nono dia Mas a gente vai dar hoje Hoje a gente vai dar uma agulha pro Ted Até porque eu não estou mal de água Certo? Muito esquecido chegou a esconderijo Ele apresentou como contador Mas ele propôs uma partida de baralho Vadendo duas rodadas de água Devemos jogar? Não, a gente não tem água E nem sequer temos baralho O cara vem no seu abrigo É brincadeira Alguém está batendo na porta Mano, eu acho que a gente vai conseguir ir longe Beleza Não vou mexer em nada Só até o dia 10 Vocês estão loucos? Estudiam todos esses idiotas Tá Estava lembrando dos vizinhos Essa história está repetindo muito ultimamente Beleza Eu acho que hoje vai É a estratégia dos homens A barriga de Ted está roncando Ai eu não dei comida Ah não Mas a comida eu poderia segurar até o dia 10 Puta Eu não tenho rádio Minha torcida é para o time voltar com o rádio É a única esperança na real Tá Ted está com fome E quer umas gotinhas d'água A gente vai segurar Tá Outro bicho entrou aqui A gente puxou a espingarda para ele Puta Quebrou uma espingarda Ai Ted O seu animal Droga A nossa arma explodiu Quando tentamos matar aquela coisa O Ted está com fome O Ted parece que está com o pé na cola Eu consigo segurar o Ted mais um dia Pelo jeito E eu não tenho rádio Cadê o time? Voltou Beleza Boa notícia A gente vai alimentar os dois Certo? O time voltou bem com a lanterna Duas latas de sopa Foi bom Nossa O time voltou com o rifle Velho Meu Deus Então vamos embora Dia 10 Água e comida Água e comida para os dois Beleza Eu não vou mandar o Ted Quem tem que ser mandado é o time O time não está bem para ir lá fora Então não Ah Aquilo ali era só evento Na época que vacilo Tá Tudo bem Não tem problema Perdemos algum evento Tá Tem um telefonema A gente não vai atender O time precisa comer O Ted está com fome Eles comeram já A gente consegue aumentar o dia 15 O time está muito cansado E o Ted eu não vou mandar Então eu vou no time mais segurar Hoje é um momento de alegria No mar de tristeza De aniversário do time Como no ano passado Esperanto até o último momento Para dar presente para ele Então a gente vai dar o tabuleiro Eu trouxe o tabuleiro Exatamente para isso Tabuleiro de damas Para o time Conseguir sobreviver Ao aniversário de boa Tá Então por enquanto Tudo está tranquilo Velho Ah Ok O time precisa de comer água Mas a gente precisa de arroncar Eles não precisam por enquanto A não ser que eu vá mandar eles para sair É isso? Não Ainda não posso mandar Tá O time não está bem Velho Então a mulher armada Perigosa lá fora A fremência está sem munição Diz que Tá beleza Eu vou dar munição para ela Porque ela pode voltar E me trazer recompensas Se não me engano Essa mulher quer caçar Uma aranha mutante Então a gente mandou o bem Mais uma vez Aí dia 13 Até dia 15 Não preciso O time está faminto E o Ted está com fome Cara Um dos dois Só sair É de 5 em 5 dias Eles aguentam até o 5 dia Velho Tá Eles estão conversando sobre água Eu estou arriscando Na real Eu estou confiando que eles aguentam 5 dias Velho Tá Agora eu vou dar Tanto água Quanto comida Para os dois Não Eu vou me perder a conta Mas não posso Que barulho é esse ou não? Alguma coisa está Alguém Temos que verificar o que é Que tal usar aquele bueiro Lá no canto Vou arriscar a lanterna dele Eu vou arriscar a lanterna Eu não deveria Mas eu vou arriscar a lanterna Dia 15 O que aconteceu com o bicho? Descemos coração na garganta Mas nada aconteceu A passagem estreita estava bloqueada Os barulhos cassos cessaram Depois de um tempo Tomara que continue assim Beleza Não deu nada de mais Então vamos alimentar E dar água para os dois A gente está sobrevivem O máximo de tempo possível Não vamos mandar ninguém Para sair Parece que não há como escapar disso Decidimos onde espera E planejamos uma expedição Às superfícies Porém mal começamos A subir escada Para sair da briga Uma criatura misteriosa Começou a rugir Para nós na escuridão Primeiro, só um instante Para decidir o que fazer O inseticida é a solução Pode deixar Estou ligado que é, mano Se não matar A gente afasta pelo menos O inseticida tem dois usos A gente já fez um uso dele Tá Beleza Então não voltamos Nos incomodados O time e o Ted estão com fome A gente não vai fazer nada Eu preciso muito Mandar o time lá para fora Eu ainda não tenho um rádio Isso também é uma preocupação Um pouco séria Dia 17 A gente está chegando No dia 20 Eu sei que sobreviver A gente vai longe, mano Eu não vou mandar Mano, caraca Por que eu não consigo mandar O time, velho Talvez eu preciso alimentar E dar água para ele Ou só esperar ele descansar, né Dia 18 Dá para aguentar ainda mais A gente está sobrevivendo Aos eventos Por enquanto O Ted não está Encontrando isso aí Nem o time Tá, ok Rolou uma discussão feia Mas está só os dois Eu consigo segurar Mais um dia ainda Vamos ver o que vai acontecer De evento hoje Tá, vamos ver o seguinte Amanhã eu vou dar comida e água E vou mandar a expedição Vamos torcer para ser possível, né Então ok Eles estão os dois Muito arrasados já Vamos começar então Dar água para os dois E comida para os dois Quem deveria ir lá fora Ninguém consegue pensar Por causa do telefone Está todo mundo cansado A gente alimentou os dois O telefone está tocando A gente não foi atender Não vou dar nada para os dois Vamos planejar uma excursão Será que eu consigo? Eu vou colocar a planeja de excursão E vou dar a sopa para o time Só para ver se funciona Já mais imaginamos Uma barata dançarina Quer dizer, ainda não vimos Mas topamos com o tamanho de um gato A boa notícia É que ela deve ter espantado Todas as raças daqui A marca e essas baratas São enormes Daqui a pouco vão nos atacar A gente fizeram um inseticida A gente finaliza com elas Porém acabou o inseticida, né Ele tem dois usos Ó, o time está bem mesmo Para ir para a exploração Ótimo, ótimo O time descansou Era isso que a gente estava esperando Dia 22 A gente consegue manter O racionamento ainda E eu vou mandar o time Com a lanterna de novo É muito funcional A estratégia mesmo A gente está com 22 dias Conseguimos manter bem os mantimentos E o time é um ótimo explorador Dia 23 chegou O malucão aí não está bem A barriga do tédio está roncando Ai, a técnica de alimentar O time deu certo, hein Ainda não temos o rádio, velho O que para eu ganhar É o que precisa acontecer O time precisa voltar com o rádio Tá ligado Se ele não voltar com o rádio Não tem o que fazer, mano Vamos ver Vamos continuar avançando Oferecem um mapa Por comida Oferecem um baralho Por magic hit Oferecem um baralho Por Pelo guia de sobrevivência Velho Você quer saber? Eu não vou Eu não tenho um mapa E o boy scout Eu vou deixar, velho Eu não sei o que o time vai trazer Quando ele voltar Vai que ele traz um baralho Vai que alguma coisa assim, entendeu? Dia 25 O tédio pode comer O tédio descansou? Não O tédio pode beber água E descansar A claustrofobia é uma maldição Ainda mais num bunker E se abrimos a porta Só um pouquinho Para deixar entrar ar fresco No dia 25 Pode ser perigoso Porque o tédio está sozinho Né? Não é como se a claustrofobia Fosse deixar ele maluco Não Nessa altura O time voltou E a gente liberou uma conquista The New Order Vamos ver Manter a porta fechada Foi a lesão certa Mas as coisas estão começando A ficar tensas Estávamos apreensivos Mas o time voltou ileso Da terra e ninguém está Conosco outra vez A delegacia continuava de pé Encontramos inclusive Os policiais vivos lá Eles não eram bem como lembravam Mas todos tinham Uniformes distintivos Então devem estar ali Para substituir os antigos O edifício foi Em grande parte destruído Mas eles conseguiram Reorganizar no porão Chegaram a pintar Algumas das paredes Com lemas motivacionais Como Nova Ordem E o mundo é nosso Os policiais Pareceram ficar bastante nervosos Com a nossa presença Depois de uma rápida conversa Nos deram um pouco de comida E nos mandaram embora Pedindo para nunca mais Falarmos que vimos alguém ali O mapa estava largado Sobre o capô De uma das viaturas E uma inscrição dizia Plano para dominar o mundo Maldição Nossa planta era pifou O time está faminto O time está muito cansado A barriga do Ted está roncando O Ted aguenta O time não Eu não vou mandar o Ted Eu queria mandar o time Deixa eu ver se eu consigo Se não der certo A gente não manda ninguém O Ted é o cara Que tem que ficar aí Ele tem que manter a parada Rodando daí de dentro Entendeu? Se por acaso o time Não voltar da expedição O cadeado está aí Para isso Tá Não vou alimentar ninguém mais O time não consegue Lá fora ainda Então vamos segurar Até o time descansar A gente vai ter mais uma Sessão de alimentação No dia 30 Mano Se eu tivesse pegado Mais um mentimento Talvez o bagulho funcionasse Né? Eu vou fazer aquele esqueminha De novo Então Vou colocar para a expedição E vou colocar um alimento Para o time Para ver se ajuda ele A descansar A lixeira está cheia De latas Supas vazias E balde no cando Tá ok Baratas A gente vai tentar matar As baratas Com o livro Dos escoteiros E vamos torcer Para não rasgar o livro Caralho Beleza Não rasgou Matamos as baratas Insistir nesse plano Pode dar merda Vamos ver se eu consigo Manter mais uma vez Não posso mandar ainda Vamos esperar O time não descansou Velho Dia 30 Está na hora de alimentar Os senhores Alimentar E Saciar essa sede Beleza A gente consegue segurar Ainda mais uns 10 dias Tranquilamente Não vamos mandar o Ted A gente vai mandar de novo Preparação Mas o negócio Vai ser mandar o time Aparentemente o Ted Se ele for para a espingarda Ele tem bastante chance De voltar Posso mais riscar Posso mandar o Ted Né mano Vamos aí vai Ted com a espingarda Mano O moleque vai ficar sozinho Aí A punhetinha vai correr solta Ah Vambora Tá A gente pode manter Até o dia 35 Hoje durante o café da manhã Levamos um susto Quando o mapa escorreu da parede Verificamos os prédios Seguravam Mas eles estavam no lugar Parede de ser um fantasma Talvez desejamos fazer um exorcismo Para não desvaste Já como for Descobrimos que havia uma espécie de cofre Atrás do mapa Será que tem algum dos outros lá dentro Sim O time vai abrir o cofre Tem um cofre Atrás do mapa Né Fechou uma parede falsa Vamos ver o que pode vir Daí de dentro Ok Não foi uma assombração Mas a gente conseguiu Uma sopinha Uma sopinha Caiu bem Não é o ideal Mas eu acho que eu vou arriscar Inclusive dar essa sopa Para o time Para ver se ajuda ele A descansar mais rápido Agora dia 35 Vai ter alimentação O Teddy Precisa muito voltar Com o rádio Muito Muito mesmo Estamos Há mais de um mês Aqui embaixo O time aguenta mais de um dia Sem água e comida Que eu estou ligado Um homem a nossa porta Quer ser nosso amigo Pelo menos é isso que ele diz Parecendo ofensivo Embora tenha adquirido Um parista de braços Graças a alguma mutação É um homem aranha Eles garantiram Que não era contagioso E nos perguntaram Se poderíamos dar a ele Alguns mantimentos Devemos aceitar Essa oferta Sim Então vamos dar Um potinho de sopa Porque sopa está sobrando Água está faltando A gente consegue Dar uma sopa para o cara Vamos ver O que ele deu em troca É bom ter alguns amigos Alguns dos nossos mantimentos É um preço alto a pagar Quando se trata de segurança O time está muito mal Agora temos que dar água Beleza O time oficialmente Tem que comer e beber água Hum Ok Se o Ted voltar sem água Fudeu Perdemos o jogo Sem água e sem o rádio Se o Ted não voltar Teremos um problema Meio grave O time está sendo muito corajoso Ele não vai comer nada Até o dia 40 Eu vou arriscar Bater nas baratas Com o nosso manual Do escoteiro Mas eu estou achando Que ele vai rasgar Eu acho que é dois usos Nesse caso Vou voltar inteiro Beleza Pô melhor que não ser decida Ele não quebra Beleza A gente matou as baratas No dia 37 Ainda não temos o rádio O rádio Mano Se eu tivesse pego o rádio Eu ganhava Ah o time morreu Por que fim? Sim Por que fim? O que precisamos fazer agora É estarmos atentos ao rádio Para ouvir qualquer mensagem De urgente transmitida Para a nossa área Também podemos vagar Sem rumo na superfície Esperando que alguém nos recolha Mas a primeira opção Parece bem mais inteligente Faz tempo que o Ted saiu E ele ainda não voltou Acho que nós o perdemos De todos os lugares Poderíamos morrer Este provavelmente é o melhor Ou talvez não O Ted não podia morrer Velho Mano A gente chegou muito perto Velho A gente chegou muito perto Puta vida É por isso mano Essa é a regra Por isso sempre tem que ser O time essa Se o Ted sai Ele morre Mano Bom Meus filhos Mais uma tentativa O rush dos homens A gente vai ter uma tentativa Desse rush Porque talvez ele seja a solução Faltou só o rádio Era só o rádio Porque com o rádio Se ele tivesse quebrado O manual de escoteiro Teria arrumado ele Mas tudo bem Não foi tão ruim Se você gostou Se você quer mais vídeos 6 seconds Taca o dedo nesse like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que me ajuda bastante Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um beijo Até a próxima E valeu E valeu E valeu